Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje não é bem um vídeo de dica de manobra, vocês assistiram aí Aprendendo Royal Cara, é um vídeo, olha quem veio de longe visitar a gente É um vídeo que eu vou dar uns toques pro Zulu Mano, o Zulu é um cara já referência no Urban, faz jump E o cara tá agora ó Se jogando pro street também, fala aí um pouco Por causa dele Fala um pouco aí Zulu, de você, dos rolês lá de Salvador Bom, eu sou de Salvador, Bahia, ando muito lá, a gente faz muito Urban lá em Salvador E agora recentemente tá treinando jump também, competindo com jump também Com a equipe do pessoal de São Paulo, Canguru Teams E é um sonho realizado, né, andar de street por causa desse cara aqui Que os vídeos dele são cabeceira de cama Todos os dias, praticamente E hoje tô tendo a oportunidade, né, de poder treinar, tive aquela outra vez Não pude treinar por conta do tempo, foi muito rápido E hoje fui abraçado pela família aí, Igor Rola, Felipe Mais patins e estamos aí Agora, cara, eu cheguei e ele já tava tentando um Royal nas duas bases Eu dei uma dica ou outra pra ele E ele já quase fez um, quer dizer, ele já fez um Royal perfeito Faltou levar o caixote inteiro Nesse vídeo, vamos aqui, ó, fazer o Zulu levar o caixote inteiro de Royal Fechou? Então, cara, ó, o Zulu, ó, pra você ver, o Zulu vai me filmar assim por aí, Zulu Olha só Basicamente, basicamente, é vir Cadeirinha, cadeirinha que é a postura de Urban Cara, ele desce ladeira, ele faz um monte de coisa sinistra Então ele entende a cadeirinha da postura Postura ideal da patinação Joelho flexionado e peito pra frente Cadeirinha Time do jump Quando pular Não pode filmar daqui de frente, Zulu Quando pular É, o joelho, a perna tá aberta aqui, né, ó Pensa aqui assim, ó Dobrar o joelho e dobrar a perna de Royal Então é, joelho flexionado apontado pra trás Braço aberto e peito pra frente Então, cadeirinha, olha Cadeirinha Abatei E eu sei porque que ele tá errando Eu acabei de descobrir porque que ele tá errando Não é que a tela apaga mesmo Eu acabei de descobrir porque que ele tá errando Porque não tem vela Tá seco Ó, essa é a primeira dica É, essa é a primeira dica que o Zulu tem que ter no street Patins É só Com vela Pô, fui encaixar um Royal ali, cara Pensei que ia dar um front flip Cê é louco Cê é louco Ó Agora É, agora cê é louco Agora ele vai voar Olha isso Tá muito seco Cê é louco Muito seco Agora o Zulu vai pegar a câmera de novo E aí eu vou mostrar pra ele Todo esquema Às vezes apaga Eu tô explicando aqui pra ele, né? Que ele até falou Cara, apagou a tela Às vezes apaga a tela Cê dá um toque aqui Beleza Fechou? Aí, ó De novo O que o Zulu tem que fazer Tudo que hoje ele vai varar Esse caixão de Royal Postura ideal da patinação Cadeirinha Vai na postura ideal Vai sair de costas Natural Cê fragou, Zulu? Vai cair de costas natural mesmo Tipo, porque Você vai jogar giro E vai E não é dar o Royal E esticar É dar o Royal na cadeirinha também Ó, vou fazer um Royal no gás Na base Agora vai começar a tua batalha Vamos lá Que comece os jogos Que comece os jogos Cara, ele tava tentando nas duas Cara Não tinha um pingo de vela Então é isso, Zulu Cara Você tem a patinação perfeita Cara Sabe patinar Tem postura Tudo É time Time do pulo Da cadeirinha Peito pra frente Assim Essa postura mesmo Faz aí de novo, ó Essa postura Exatamente Cara Vai ser muito rápido Hoje você vara Esse caixote rapidão A Bela ajudou, né Ele tava tentando vários Eu cheguei, né Parei o carro Ele tava tentando vários E nada de conseguir Eu falei Não Vou gravar um vídeo Com o Zulu Até pra gente guardar De lembrança O legal dos vídeos É assistir eles Daqui anos É uma lembrança Não é que tipo assim Ai, o Zamba ensinou A ler Royal pro Zulu Nada a ver É aqui, ó É uma troca de experiência Um bate-papo E ele tá lá Dando Eu cheguei Ele já tava lá Dando vários Royal E nada de acertar Eu fui dar um Royal Impossível sem vela Impossível sem vela Cara Primeira dica Você quer fazer street Vela Fechou? E aí Vamos varar esse cachote todo Agora Por que você não varou ele todo? Você veio de assim, ó Você se chocou com ele Não é pra vir tão aqui Não é pra vir tão aqui Mas não se chocando tanto pra cá, ó Mas aqui, ó E aí você Isso, aí você vai varar todo Pra cima dele Hoje sai o Royalzão já Fácil Ó Aí, ó É aquele clássico Você se levantou Entendeu? Você se levantou O que que acontece, galera? Você tá na postura certinha do Royal Você tem que deixar o peito pra frente É melhor que É melhor que o seu Royal Se abra pra frontside Porque você tá com o corpo tanto pra frente Do que tomar esse deslize pra trás Que o Zulu tomou Mas o que que ele tomou? Ele encaixou o Royal, né? Ele encaixou o Royal E levantou Não se levanta É melhor encaixar o Royal E sentar no cachote Do que se levantar Vamos lá E olha só, Zulu Quanto mais velocidade Mais clean fica o Grind Então se você puder dar uma aceleradinha Melhor Isso Ele abriu um pouquinho pra frontside Mas o que que você fez? Você deixou o corpo pra frente No caso Certinho Então o mais importante é Tudo bem, não foi o Royal perfeito Ele abriu um pouco de frontside Mas você não vai tomar aquele tombo pra trás Sim Não se levanta E tem que deixar o corpo pra frente Não examar a cadeirinha Exatamente Vamos de novo Vamos fazer Cara, vai sair o Royal O Royal E aí, cara Ele vai voltar pra Salvador Já chegar lá Dando o Royal em tudo, cara E o Royal é uma manobra de segurança, cara É bem fácil A meta é esse A meta é esse Vai Do que tá pulando pra lá Entendeu? O negócio é você ficar Uma distância assim Do caixote Porque você Você já é grande Você já treina jump Você pula bem alto O caixote é baixo Então se você tiver colado nele Você passa Você faz muita força Então Pula um pouco mais distante Assim, ó Aqui você tem que medir sua força Aqui, ó Royal tem que ser impecável Ele já acertou Cara Ele vai praticar um monte de Royal hoje Tá vendo? Não é? Dois lados Não é? É E ele tá tentando dos dois lados Não é tipo assim Ai, o Zamba Ai, você viu O Zamba ensinou O Zamba não ensinou nada A gente tá andando aqui Trocando uma ideia Uma dica ou outra Mas é ele, ó Ele tá fazendo por ele Então faça você, cara Pega teu patins Vai pra pista Viu esse vídeo? Fala Pô, eu não faço Royal Vi lá o Zulu e o Zamba andando Se divertindo Cara Eu vou fazer um Royal Esse vídeo tem que ser mais inspirador Do que as dicas As didáticas Tá ligado? A conversa é muito mais importante Muito Muito mais importante Tive uma baita conversa hoje Mais cedo Claro E é É como você sempre fala, né? Acho que a experiência Ela é muito individual Sim Existem várias formas De você poder chegar lá Basta acreditar Claro Exatamente Às vezes eu falo assim, ó Zulu Cadeirinha Cor pra frente Ó, você tá pulando muito de perto Muito de longe Às vezes Nada disso se encaixa Na forma com que ele vai fazer o Royal dele Mas eu tô aqui A gente tá trocando ideia Trocando experiência Ele vai somar alguma coisa Entendeu? E aí, meu Eu quero esse Royalzão, né? Pra cima Agora, o que que acontece? Você viu que você não tá conseguindo definir Nem se vai sair de costas E nem se vai sair de frente Joga giro mesmo Sai de costas Tipo Já pula de Royal Jogando giro Joga Tipo Olha só Nas costas É, ó Eu já pulo, ó Eu já pulo assim, ó Entendeu? É um Não é jogar muito giro É um pouquinho É Porra, mas tá lindão Royal com o pé esquerdo Eu fiquei louco Olha, eu falei Pô, e a saída? Eu comecei a saída Por conta da base, né? O melhor é Deixa sair E vai sair de costas Beleza Aí, ó Você tem um pulão Você tem um pulão Entendeu? Segura esse pulo Não deixa Você viu que o caixote é baixo Segura esse pulo E joga o corpo pra cá, né? As costas pra cima Não deixa o peito ir pra cima do caixote Ah, era esse, cara Era esse, vai É o próximo É o próximo É o próximo, cara Você é louco E aí? Você é novo no canal? Já deixou seu like? Segue o Zulu no Instagram Que ele posta várias paradas Vários rolês de Urban Vocês que curtem Urban Ele posta várias paradas E eu vou fazer Urban com ele Então se liga Que tá tendo vídeo Todo dia às 10 da manhã Aqui no canal E vai ter o Urban com Zulu Ah, mano Perfeito, cara Tá perfeito Tá perfeito Tá perfeito Tá perfeito Vou gravar um ângulo aqui, ó De striteiro Não deixa o corpo subir pra plataforma Não se levanta Que vai e vai Ai, abriu Ah, era esse, mano Dos céus É louco Atenção sempre Sempre Cara, foi o melhor royal da vida dele É só tudo Aí tomou a chinelada Corpo pra frente Corpo pra frente É esse É esse É esse Tá feio Ah Você tá vendo Quando você põe Bastante corpo pra frente Abre Você tem que Pegar essa manha Tipo Que não é tão Corpo pra frente É tipo O ponto de equilíbrio De tudo isso Entendeu Já era, cara Vai ser agora Hoje é o dia do royal Hoje é o dia do royal Vai ser Ah, mano Ó Vale uma coisa dizer Até pra passar um pano pro Zulu O caixote é curvo Aprender já no caixote curvo É mais difícil Se fosse um caixote reto Você teria acertado esse Melhor assim, ó Tipo o royal O royal O royal Ó Vale Vamos Pro royal E vocês estão assistindo esse vídeo No sábado Saiu às 10 da manhã É Hoje é Quinta Hoje é quinta Hoje é quinta A gravação desse vídeo Tá sendo na quinta Mas vocês estão vendo esse vídeo No sábado Sábado agora Tá rolando o campeonato A hora que vocês estão assistindo esse vídeo Tá rolando o campeonato Aqui na pista Ai, porque Você se levantou Tem que pular abaixado E ficar abaixado A manobra toda É, mano Roialzinho Roialzinho é o ouro Parabéns, mano Você vai deixar passar que sai Cara Confira Confira no replay Gostaram? Mano, eu falo pra você Foi o seu primeiro Roial Roial Sua primeira manobra de street Impecável foi essa Mais que o Miso Muito mais Parabéns, Zulu Valeu, obrigado Valeu demais Dá um aqui, ó Até pra guardar pra nossa thumb Aqui, ó Vou tirar um frame É nóis Galera Segue o Zulu no Instagram Como que é seu Instagram mesmo? Tá, Zulu Martins Com dois L's Zulu com dois L's Fechou Mas, ó galera Tá aqui na tela É Tá aqui na tela Demorou, Zulu? Sem palavras Vamos gravar mais vídeo Antes de ser embora De Floripa, hein Com certeza Fechou? Um abraço, galera É nóis Agora eu vou tentar tirar Um rolê com ele Fechou, galera? E é isso Eu aguardo vocês, galera Até o vídeo de amanhã Domingo, às 10 da manhã Você tá vendo Mês de dezembro Vídeo todos os dias No canal Às 10 da manhã Até o dia 25 Que sai o vídeo de Natal Fechou? E é isso Como eu já tinha dito Eu aguardo vocês Até o vídeo de amanhã Até lá Tchau